É difícil, a torcida empurra muito, os jogadores estão acostumados com essa pressão. A torcida ajuda a pressionar o adversário, então com certeza vai ser muito complicado jogar aqui. Mas veja bem, eu acho que o Santos, apesar que é um time jovem, já está acostumado a jogar com pressão. A gente sabe que a gente explica aos jogadores que fora do campo a torcida realmente vai fazer barulho, mas é dentro do campo, é 11 contra 11 e o nosso time tem que ter coragem para jogar e personalidade.